Oi gente, no vídeo de hoje vai ser caro versus barato de material escolar. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal e se vocês quiserem conversar comigo é só entrar no meu Instagram que vai estar na descrição do vídeo. E agora temos uma vinheta para o canal, espero que gostem. Então bora pro vídeo. Gente, eu vou começar pelos marca-textos. Música Os marca-textos ficaram assim. Eu achei eles bem parecidos, só que o lilás do barato é um pouquinho mais pro lado do rosa e do caro é o lilás mesmo. Agora eu vou testar as canetinhas. Música As canetinhas ficou assim. Música Eu achei que as duas são ótimas, só que a barata a ponta dela é um pouquinho mais fina e a cara é mais macia e a ponta é um pouquinho mais grossa. Agora eu vou testar esses dois kitzinhos, que vem com 12 cores de lápis de cor, 2 lápis de escrever, 1 borracha e 1 apontador. Música 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 Os lápis de cor ficaram assim. Eu achei as duas boas, só que a da Faber Castell é mais escura e mais macia e a da Léo Léo não é tão macia e as cores são um pouquinho mais claras. Música Agora eu vou testar os lápis de escrever. Música Os dois lápis de escrever são bons. O da Léo Léo é um pouquinho só mais claro, mas os dois são ótimos. Agora eu vou testar a borracha e o apontador. Vou começar pela borracha. Música 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 Nas borrachas as duas são iguais, as duas apagam bem. Música 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 Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Música